Boa noite a todos É uma grande pressão É pra ser muito grande Tocar aqui Pessoal na terra Parabéns pela festa Maior joga É claro, meus parabéns Acabei de dar um Boa noite especial Ao Adriano Esse cantor, esse cara aí O pessoal aqui, o prefeito Ele tá encantado, ele disse que ele canta que são um barulho Agora eu vou ouvir Parece que ele tá rindo tempo É um shortzinho, né? Você sempre Mas o sca垣 Bó Uma marina fora Contou o pé Eu queria Porque o baixo Deveu Se amar Se amar Se amar N routes Céry Tiram Ag San Seu mapa Fin де Amador Cevô V 거 Globo Ex So Muchas Me O Pai do Mourinho é uma das mãos, Canto o que me a vida não há, A venha do amor, O cheiro de amor, E me vai quando me derrubar! O povo é um mundo mal, Muita é uma das mãos, Por causa falta de Deus, 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 O que a vida não é? Agora a vida não é? O que a vida não é? O que o que a vida não é? O que o que a vida não é? A vida não é? Música 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 Música